fez um bom planejamento, fez uma avaliação, teve bom resultado, qual a chance desse cliente ir embora? É muito pequena, só se ele realmente estiver passando por uma crise financeira. Se eu consigo atender sozinho, se eu me organizo para atender sozinho dois clientes a 2.5K, eu tenho 5 mil reais por mês. Agora, quanto mais organizada eu for e eu conseguir dobrar, então eu passo de 5 para 10. Esse caminho, se você conhecer mais a fundo, inevitavelmente ele vai acontecer para você.